Olá pessoal esse vídeo aqui é para nós tá falando aqui sobre a entrada de ar de caminhoneta essa caminhoneta aqui galera ela veio apresentando aí uns problemas sérios aí cortando o óleo aí assim para princípio até agora não tenho certeza ainda achei que era água no óleo aqui ó ela tava assim uma caminhoneta tava andando ela tava oscilando cortando tipo assim como não tem que fossem para estar faltando alimentação e eu achei não tem que fosse a bombinha de transmissão de óleo aí né para mim tá arrancando ela aí galera precisei eu já usei a talhadeira aqui já a situação que ficou a situação que galera inclusive tu chuta novinha para trocar para substituir se no caso fosse ela mas de qualquer forma mesmo se não for vou deixar outra guardada galera tira aqui para galera ver aqui olha para você ver galera a situação que faz esses olhos de hoje para me dar a garra de sujeira aí galera ó o defeito não tinha condições realmente do óleo passar aqui ó é a questão a você ver isso aí é isso aí é o tipo do óleo 500 que mais usa hoje nessa caminhoneta eu vou tá fazendo a limpeza se eu ver essa bombinha não presta mais eu vou fazendo a troca por essa aqui novinha que eu comprei eu tive lá em urucuínas gerais fiz a compra dessa bomba aqui ó na internet ela custava 140 mercado livre com frete grátis consegui comprar ela junto com a chavinha 3 oitavo que a que a certinha aqui do parafuso aqui ó porque o outro expandou de tanto tentar expandou e comprei também esses fios tecfio aqui PC255 para nós tá fazendo essa substituição aí e não foi nenhuma e nem duas tentativas é para tirar aí ó é isso aí eu alegro muito foi os mecânico no dia que eu mandei fazer a limpeza nesse tanque nessas coisas tudo aí uma peça dessa aqui de nem ferro é um antemônio para colocar a força que eu pensei que ele ia desmaiar aí pá para fechar essa porta aí mas não conseguiu tirar ela tinha cantalhadeira essa caminhoneta já tem duas noites que tá aqui nessa fazenda aqui hoje eu vim à busca dela aí graças a Deus cada primeiro momento no primeiro momento tudo indica que é sujeiro mesmo você ver galera a situação como é com o filtro de já consegui frutar tanta sujeira dessa passar a alimentação suficiente com o outro não tinha condições a dica que eu deixo para vocês agora essa aí tá começou a ficar fraco observa muito ali a bomba de transmissão lida onde vem o óleo né e lá é o espaço lá o espaço é um espaço pequeno normalmente a galera pode ver aí ó eu vou tá abrindo essa aqui para vocês verem aqui galera o espaço aqui é muito pequeno aí cobre de sujeira ao redor um filtro para entrar o óleo diz aqui dentro aqui ó e graças a deus eu de tanto sofrimento aí é praticamente o defeito é isso aí agora eu vou tá montando e tirando entrada dela embora chegando no lugar com mais recurso eu vou tá dando outra limpeza nesse tanque que inclusive paguei um moço lá para fazer a limpeza mas eu eu desconfio que esse tanque ele tá merejando por cima e a questão que eu acho que pode tá entrando sujeira aí mas a galera ele pode passar bastante atenção esses ólequinhas que vocês compram aí você pode levar um tambor limpinho 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 mesmo e põe o óleo eu não sei que motivo que acontece na hora que você vai pôr o óleo no fundo sempre fica sujeira muitas vezes essas terras e essa sujeira já vem do posto mesmo desses tanques velhos deslau então os caminhões antigos demais aquelas ferrugem sujeira velha vai vindo aí e vai dando essa má qualidade do óleo para a gente tá usando as caminhonetas aí galera o mais é graças a deus eu consegui ver o defeito aí agora tranquilizei bastante que até chega aqui era água no nos filtros mas mesmo assim vou trocar esses filhos galera eu vou confiar nisso não vou trocar ele agora e aqui olha quando eu tá dando aqui andando aqui esse aqui ficava escumado com coisa ficar violeta aqui ó mas eu já se confio o que é por causa do da sujeira lá já sebaiala que tá lá infelizmente o nosso óleo 500 hoje ele é noventa por cento de óleo mineral de óleo animal não é mineral mais que antes era 500 de óleo no mundo né que era um excelente óleo antigamente caminhoneta dessa dessa antigamente ela uns tempos atrás com óleo era bom ela tinha condição de fazer 15 quilômetros e tranquilão hoje morrendo 10 12 para o mais um abraço para vocês e deixar essa alerta aí para todas as pessoas que têm carradiza que ainda usa esse óleo 500 um óleo muito assim mal visto hoje para nós né questão tem um projeto de acabar com ele então fica assim então galera acompanha o canal aí e vai vindo mais novidade nos próximos vídeos então falou então